Vou pro hospital, tchau Tchau Tô droga, não sei se Tô com muito esforço, tô com muito esforço Tô mal, velho É que assim, é uma pancada pra os alunos Tchau Bom, salve, salve, Jojo Começando um vídeo novo aqui na Ebi pra vocês E bom, mano, eu sei que tem muita gente aí que tá puto comigo, né? Por conta do que aconteceu aí com o Maisena E eu ia vir resolver essa treta, né? Chamaram mensagem pro médico pra gente resolver espião Olha o trânsito, olha o trânsito Porém, ontem eu vi nos stories E aí eu tava vendo os stories dele que ele passou mal E aí eu falei, mano, o que que aconteceu? Vou lá procurar ele pra ver se ele tá bem, né? Porque ele não respondeu mensagem Mandei mensagem pro médico, o médico falou também que não sabia E aí eu resolvi colar aqui na faculdade, né? Onde ele estuda E aí eu não sei, mano, tô vendo um monte de nego aqui Só que o Toguru nada, entendeu? Eu vi ser um maluco de longe ali, olha ali, ó Camisa de Educação Física Não faz faculdade de Educação Física, não faz? É que ele já se formou, já Já? É verdade, né? Tô fazendo nutrição Vai que os cara conhece ele Acho que eu vou perguntar, mano Você acha que colocar uma fotinha, perguntar pro pessoal Cadê ele? Pega uma foto dele que ele tá com shape Acho que o pessoal vai... Zoa ele, zoa ele Essa foto aqui, você acha que o pessoal reconhece? Calma aí, calma aí Isso? Foi shape aí Vamos lá chegar nos caras lá Vamos lá E aí, pai E aí? Tranquilão, prazer? Normal, seguinte, eu tava em favor de vocês Toguru Alguém já ouviu falar Toguru? Esse maluco aqui, olha Já Já viram? Vocês viram ele por aí? Você se formou comigo, mano Tava aqui quase agora Com uma mina, mas meteu pé Acho que eu fui pra alma Tava com uma mina? É, eu acho que era uma mina, né? Ah, era bonita Acho que... Acho que... Acho que era uma... Acho que era uma... Aí, complicou Tava arrumadinha Era acabar, então... Não, tava arrumadinha Arrumadinha Foi arrumada, entendeu? É... Demorou, é nóis, rapaziada Valeu, 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 valeu Opa, desculpa Bom Falaram que ele tava pra lá Mano Procurar o Toguru Não deve ser tão difícil Na faculdade, porque meio mundo conhece ele Não é porque é difícil que é fácil também, né? Mas vamos lá Ô, rapaziada É o seguinte, mano Eu já fui nos 300 bar Procurar o Toguru Eu tô clicando perto Porque tá muito alto o barulho Eu não achei ele até agora Esse é um dos últimos da esquina, não ligue É o último bar da esquina Eu vou entrar aqui Se ele não tiver aqui Fodeu, mano Fodeu, mano Fodeu, mano Fodeu, mano Fodeu, mano Fodeu, mano Filo, mano Fodeu, mano Fala, li do agricultura O que é que tem esse cara aqui? Com esse não. Com esse shape, com esse. Com esse cara, mas com esse shape aí... Mas muito bem. É? Então, chega aqui fora. Me ajuda, Paula. Chega aqui embaixo. Chega aí. Um pelo menos. Eu vim gravar com o Toguro e o cara falou que ele viu ele por uma mina. Eu já procurei um bar e não acho. Vocês falaram que conhecem ele. Da onde? Vocês viram ele por aí? Não, gente. Dá pra cá. Que shape, né? Enfim, vocês são namorados, são, né? Só pra te beijando ali. Foi o começo de relacionamento sempre assim, né? Vocês viram ele por aí? E aí? Então, é... Parece uma mina. É que deve estar perdido aqui, hein? Deve estar por aí. Mas é útil. Tem mais bar pra onde? Tem mais bar pra lá. Tem. Muito. Pra outra esquina? É. Aqui atrás tem bar. Tem bar. Muito. Demorou. Enfim, pra mal atrapalhar o rolê de vocês, volta lá. Obrigadão. Muito obrigado. Tchau. 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 Olha, mano. Eu desisti. Eu colei aqui na porta da faculdade. Vou ligar pra ele. Sei lá. Olha esses barraquinhos. Ô, irmão. Você já viu o Toguro por aqui? Oi. Toguro. Conhece o Toguro? Não. Ô, Japa. Opa. Conhece o Toguro, irmão? Lógico, lógico. Porra, lógico que eu conheço. Você viu ele por aí? Eu vi, mas toda hora vocês perguntam dele, caralho. Pega o Whatsapp dele, você conhece, claro, mas já vi ele passando, sei lá pra onde ele foi, mano. Não sei pra onde ele foi, faz um tempo já, ele pegou, tava pegando, pediu uma capinha pra mim. Pô, mas não tem o Whatsapp dele, não? Não, não, valeu, 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 valeu. Quando eu chamo ele, não? Valeu, nós. Só resolver aqui, deixa eu chamar ele pelo Insta. Demorou, demorou, velho. Valeu. O Japa tá puta, que foi? Saiu o Naragari, chumichu, shushimiya, arigato. Mano, na moral, vou desistir dessa porra. O Med, é o seguinte, rapaz, vou falar, foda-se. O Med, ele fica fazendo a gente fazer essas novelas aí. Eu vou mandar mensagem pra ele e já era. Foda-se. Salve, mano. Você tá, eu te vi, não é? Isso, e aí. Da hora, como você tá, mano. Você conhece não é, mano? Conheço, mano, tô, 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 sim. Tô na sala do Toguro. Sala do Toguro? Aham, faço nutrição, cara. Caralho, você acabou de trombar ele agora? É, Deus, só pode. Sério mesmo? E aí, vocês viram pra onde ele foi? Você viu pra onde ele foi? Eu não vi, mas que ele foi pra lá, pro bar, não sei. Ah, é? Tão feio. Tô mandando um pouco. Não, vamos dar mensagem. Mano, nós já foi uns 10 bar aqui, nós achamos um, porque o Goro. Não acredito, mano. Mas, pô, satisfação. E essa coquinha na mão aí? Ah, não é zero não, mano. Mas e o shape, caralho? Ah, o shape tá em dia, mano. Tá melhor que o seu, mano. Pra isso eu posso te garantir, mano. Se não com a Coca-Cola zero, não, mas o shape tá aqui, mano. Mano, até fã, até me zoa. O que que tá acontecendo, cara? Até fã, até fã, na moral, doutor. Fala da coca, mano. Tá ligado? Não precisava bater tanto assim, né, tio? Pô, mano, desculpa aí, velho. Que a tremo baixa, tá ligado às vezes, mano? Mas não quis tirar você, não, mano. Não, tô ligado. Faça ideia, faça ideia, é nóis, mano. Obrigado, é nóis, mano. É satisfação, viu, velho? Prazer mesmo, é nóis. Valeu muito, meu abraço, hein? É nóis. Fiquei até meio assim agora, velho. Deveu uma patada agora, não tô nem aí. Tá ligado, cara? Fala, pai, tranquilo? Sua. Aumenta isso aí. Mano, você tá onde? Acabei de sair de uma prova. Tô descendo as escadas agora da minha faculdade. Descendo o quê? Tô na minha faculdade. Tô descendo aqui pra ir embora. Acabei de ter prova. Ah, você tá na facul? Tô na faculdade, tô fazendo prova hoje. Demorou, mano. É que precisava saber como é que você tá. A gente tá gravando aqui comédia e tal. Na hora que você descer aqui, você encontra com a gente aqui na frente? Tá. Demorou, falou aí, tal. Tô sorrindo, na real. Falou. Demorou, falou, mano. O que a gente não faz pra um conteúdo pra vocês, né? Só uma ligação, já era. Não é, não deu bagulho inteiro, é. E os caras falando que viram ele, viram, viram o caralho que viram. Alô? Tá saindo? Mano, quem é que estudiu de chinelo? Nem tem caderno, olha aí, mano. E aí, parece isso, hein? Não, não sai estudar não, certeza? Vamos pra lá, Camina, que o curto tá ali, cara. Toma, na moral, o que você é de mulher, hein? Toma banho, como que você aprende? Como que você consegue? Cara, meu coração bateu, velho. Caralho. Eu passei uma onde pra um coração. Mas é verdade, eu vim cá saber o que aconteceu. Os caras estouram, caiu, machucou. Cadê o braço? Foi esse? Isso é de menos, né, cara? O problema maior foi... Meu pulmão, minha respiração, né? Eu não tava conseguindo acompanhar os meus batimentos cardíacos, né? Ah, mas por quê? O que você sente? Não, não, um circuito de três minutos, cara. A gente usou os crossfit lá. Ah, velho, circuito é difícil, mano. Você vê que no terceiro movimento, no terceiro exercício, eu já tava fadigado, totalmente morto. Inclusive, não conseguia ficar em pé. Três tombos seguidos. Aí foi com aquela parada lá de... Nem sei o nome, né? Ali já me matou também, mas o terceiro, a hora que eu peguei os pesos, mano, teoricamente leve, era o 40x40, normal. Eu antes de fazer a prova, eu tava testando, mas eu falei, vou botando mó mala, né? Os crossfit aí vai tomar um pau, pá. Só que eu tinha esquecido da resistência, né? Chegou aquela parte ali, não tava aguentando, mano, né? Eu caí, não conseguia ter força, né? E no final de tudo, eu passei mal, mano. Eu fiquei deitado, não conseguia levantar, tirei a camisa, comecei a jogar. Com você da TIP, o que aconteceu com o que você tava falando, mole? Pamei... Eu acho que é alucinógeno o que o cara me deu lá, velho. Porque eu fiquei droga, nem tinha visto o que eu tinha postado, né? Inclusive, eu tenho uma gravação lá no... Que o menino que tava comigo, que me salvou, né, mano? Que me levou lá na ambulância também e tal, que me acompanhou. E gravou lá alguma coisinha, mano. Quero até ver o que eu falei na gravação, porque eu tava muito mal, cara. E, mano, meu batimento cardíaco, tipo, 180, minha pressão 18, sei lá quanto. Falei, mano, vou morrer, né, mano? E eu vivi 30 minutos ali, uma hora do que minha mãe viveu 50 dias. Todas as galeras mágicas aí, que tem problema de respiração, velho. Não tava conseguindo levantar meu pé, velho. É assim, ó. Porque é oxigênio, mano. A respiração manda uma informação pra tudo quanto é órgão, né? Músculo, sistema neural, tecido, órgãos, mano. Tudo, músculo, contração. Então, mano, às vezes a galera não dá valor no pulmão, né, velho. Fica fumando, fica fumando arghiri. Me disparou, não sei o que que era. Fiquei um dia sem dormir, na verdade. Um dia anterior eu tinha tomado pré-treino, antes de treinar normal. Comecei a editar vídeo, mano. Aí era 5 horas da manhã eu tava sem sol. Aí 10 horas da manhã eu já tinha que tá gravando o Bin Laden, né, mano? Acabei nem dormindo. Fui pro Bin Laden, fizemos o tremo. Dei no treino pra ele, corremos. Eu sem dormir, sem descansar. Sem comer. Chegamos no evento, comi. E tava tudo, todo, né, mano? Vamos lá, vou ganhar. Os crossfit é no caralho. Nós é maromba, bodybuilder, pá. Não, bodybuilder eu não falei não. Falei que era maromba. Até postei, mano. Vamos honrar os maromba que recebem de camisa de R$9,90. Porque nós vai arrebentar. Na real eu tava muito confiante, cara. Mas eu não sabia que, mano, circuito de crossfit ali, os caras estavam bem preparados, mano. Não entendi nada. Inclusive, eu vou até começar a fazer crossfit. Eu senti uma dificuldade que eu nunca tinha sentido na vida, mano. Sempre joguei bola, sempre treinei, fiz circuito funcional. Mas, mano, em dois minutos eu consegui morrer o que eu não morro. Porque em 21 quilômetros eu não conseguia, mano. E eu senti uma... Não, mas a gente usou pra caralho do bagulho de crossfit, mas, mano, sem tirar a parte da ignorância, acho que é um bagulho que ajuda pra cacete. Tá tudo dolorido, aqui, ó, ombro, cotovelo, então, articulação. Mano, não tô aguentando, não dá. Eu só vim hoje que era a prova, senão eu teria ficado em casa, mano. Fui pra ambulância, hospital. Mas agora isso já tá melhor, então. Exame, mano. Fiquei com medo de morrer, literalmente. Porque, mano, meu coração não queria parar de acelerar, velho. Falei, porra, vai me dar um ataque aqui, né, cara. Aí coloquei o batimento aqui, não tava nem conseguindo medir, mano. A moça que falou lá que eu tava mais ou menos nisso. Eu acho que ela calculou aqui essa parada, eu acho ou não, tenho certeza. Ela fez a bombinha lá, contou até 15 segundos e multiplicou por 4. Aí chegou no mais ou menos 780 lá. Mas, mano, pressão alta, tudo alto, não entendi nada, mano. Tem que ter um piripaque aí. Então agora eu vou trabalhar essa parte aí, né, essa resistência, né, mano. Voltei e volta os caras dos crossfit aí, velho. Parada não é brincadeira, não, mano. Inclusive, eu tenho um videozinho gravado aqui. Vou mostrar pra galera como é que foi esse circuito, né. Muitos marombeiros aí vão falar, de boa, faço cardio, faço maratona, faço uma... Mano, segundo exercício, a hora que eu saí da parada do pneu pra virar, velho. Eu entrei nos pneus pra pular, velho. Mano, ali já não era mais eu, velho. Pesado, tô dolorido. Extrema dor de cabeça ontem. Aí o cara falou, toma esse comprimidinho debaixo da língua. Que eu falei, ah, mano, isso mesmo, tô mal, daí eu comecei a melhorar um pouco, né. Eu vi essa parte, deixa eu ver nos stories. Eu comecei a melhorar um pouco, nem lembro que eu tinha postado nos stories e tal. Eu tava até pensando que era brincadeira, porque... Postei stories, né, pô. Quem é doente de postar stories mal? Não bolança. Não bolança ainda. Porra a coluna lá, um bar. E o medo de morrer, eu fiquei com medo. Sério, né? Ah, você vê sua mãe no hospital sofrendo por pulmão? Falei, pô, genético. Minha mãe me passou esse ato, mas isso aí, né, mano? Já subiu pra cabeça. Já subiu pra cabeça, pesado. Eu sofri, eu fiquei uma hora nesse ataque aí, mano. Bom, mas e aí, você gravou alguma coisa lá no lugar? Quando você fez? Cara, são tão filha da puta, né? Que eu tô no grupo da feculdade, tava grupo morto, né? Aí um brother meu me mandou, mano. Tem um careca te procurando aqui no bar, aqui. Gravamos uma cena aí, vou ficar famoso. O que vocês gravaram? Ah, gravamos a parte que o médico pediu, né? Pra perguntar onde você tava. Prodoutor é filha da puta, né, mano? O que você fez eu dar um puta rolê no bagulho, mas... A chama pelo menos, só com uma ligação. Mas tô todo dolorido, mano. Parece que eu treinei todos os músculos, velho. Mas foi legal, mano. Eu senti que a galera do crossfit, mano, era um público mais glacial, um pouco mais bonito, mulherada mais... sei, lute. Mulherada? Não, por mais de fio. Mulherada? Não, os dois é feio, velho. Pô, tem que treinar pra ficar cheio do padrão do bagulho. Mas as meninas do crossfit, galera do crossfit, mulherada, o Togurro tá chegando aí. Quando eu melhorar, porque eu acho que essa dor aqui vai durar uns três dias. E aí, vamos lá no Maisena, pai? Vamos lá, bora. Eu vim pra isso, né, na verdade, em primeiro momento. Na realidade, mano, eu vi alguns comentários do último vídeo, ah, é novela, o Maisena... Mano, o Maisena não tira aquela porra daquela camisa pra nada, brother. O cara já saiu de três vezes. Mano, eu preciso até levar ele no braço pra comprar a camisa, mano. Eu acho que ele só tem aquela regata, aquela camisa, aquele boné. E se não for ao contrário, é porque ele gosta da parada, mano. Ele, mano, é um cara humilde, é um cara que tem um coração puro. Ele só veste aquilo, né? Ele só veste aquilo, mano. Ele tá se sentindo... Mano, nem eu, nem você sabe o quanto ele tá se sentindo ali, tendo... Sei lá, só de gravar no vídeo. Eu nem sei como que tá a relação dele com a mulher. Se vocês gravaram na mulher dele, ela nem viu o vídeo até o final. Ela não tava, não. Ela gravou, a média gravou. Eu vou chegar apertando a campanha, né? Vamos ver se ela vai receber a gente. E ele vai continuar a preparação, né? Vai? Vai, vai. Ele vai competir. Tá, tá, vai. Eu vou pedir permissão pra gravar essa semana aí, né? Eu quero ir lá ver ele. Porque a galera tá achando que ele tá... Não tá. Mas a galera tá achando que ele tá muito puto comigo ainda. A galera xingando. E eu precisava falar, galera, não, calma, entendeu? Mas vamos lá. Bora lá. Partiu. Não, a minha não acontece. Não, a minha não acontece.